Salve pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, hoje é dia de conhecer lenda nova, o Erenai tá aqui com a gente, trouxe a gente nessa casa top aqui, segundo ele tem o fantasma de uma menina aí presa nesse local aí, que tá assombrando essa casa aí, muito antiga, assustadora, cara, o cenário aqui é de arrepiar só de chegar no local, e vamos ver o que a gente grava dentro desse local, a gente veio conhecer hoje aqui, passar um K2, ver como é que tá o, ver como é que é o cenário dessa casa por dentro, e a noite a gente volta e fazer uma investigação mais pra frente aí pra vocês, fechou? Provavelmente o vídeo vai sair um dia depois de vocês estiverem assistindo esse, então no final desse vídeo pessoal, vou tá deixando umas cenas aí do vídeo da noite, que a gente vai ter gravado dias depois dessa gravação aqui, fechou? Fechou no finalzinho do vídeo, enquanto isso a gente vai conhecer o local e vamos ver, fechou? Tá aqui o Erenai que trouxe a gente nessa lenda nova, né Erenai? Salve aí pessoal, estamos aí na lenda da menina possuída, inclusive o Erenai já gravou aqui nesse local, né Erenai? Já veio aí cara, aí olha, foi arrepiante, cara Verdade, o que que tu pegou? Pegou bastante manifestação aí, né? Bastante manifestação, aparição, ela apareceu pra mim aí, foi muito assustador, cara Verdade, tá aí bastante neblina aqui, tá, pra vocês estão vendo aí em cima da casa aí, fechadona, agora tá bem cedo, bem cedo não, já é quase 10 horas da manhã, mas tá assim, né? Verdade, pessoal, lembrando sempre que o Erenai também tem um canal de terror, tá o link aí na descrição, ele faz investigações aí também, que nem a gente Isso aí, se inscreve lá, pessoal Dá aquela força lá pra ele, fechou? Tá o Jota e o Jefinho aqui também Salve família, tudo certo? Rapaziada já representando aí com o novo boné do canal, quem quiser adquirir, eu tô deixando o Instagram aí da lojinha Deixa a gente até mais bonito aí Aí, ó Pessoal, tem pra todos os tamanhos, né? Tem pra todos os tamanhos, é verdade? Por que tu falou isso? Não, é que é tamanho padrão, acho que é Por que tu falou isso? É verdade, dá pra mudar o tamanho, é verdade, do boné Camiseta, o Jota tá com moletom Tem moletom ainda, acho que só tamanho P Essa camiseta nova tem de todos os tamanhos também Tá a lojinha, o Instagram aí, tá na tela pra vocês Quem quiser é só chamar lá Troca uma ideia lá, o pessoal manda o link Eu tenho o link na bio lá também Pra vocês comprarem os produtos oficiais aí, fechou? Rapaziada, também tem canal de terror bem bacana Eles fazem conteúdo de terror bem massa lá Sempre o link aí na descrição, fechou? Assustadora a casa assim de chegar aqui, né, Jefinho? No meio do pasto aqui da Roizeira Esse é o estilo de casa que eu... Se pudesse só gravar, esse tipo de casa aí, cara Verdade, só que é difícil de encontrar, né, cara? É difícil, é difícil Casa com um modelo antigo e com bastante histórias, né? Verdade, imagina, né, cara? Quanta gente já não morou nesse local, né? Verdade, cara? Volta a casa, né, cara? Pô, eu tô falando, tá saindo fumaça da minha boca Não tá tão frio assim, cara? Não, mas é porque... É por causa do mato É por causa do mato Ah, entendi Por onde que entra ele, né? Eita, velho O que foi, ó? Agora que eu ouvi alguma coisa lá em cima daquela janela, ó Sério, cara? Tá maluco, velho Sério, Jafinha? Sério, sério, sério Essa casa é pra um carro, tá? Poxa, mano, não é isso aí, cara O que que deu? Ih, tem um aviso aí Mano, ó Isso foi um aviso, não entre Não entre Não entre Caro Carol 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 Aí não dá pra ler Tem umas mensagens de morador de rua aí, provavelmente, né? Cuidado aí, né? Tem prego aí, cara Quem é? Tu viu? Parece que eu Tucano É Olha aqui, cara Top Olha só, velho Churrasqueiro aí, né, Jota? Quer uma hora de festa? Tem um tanquezinho ali pra falar Sim Aqui eu nem mostrei no meu vídeo essa parte aqui Vamos entrar na casa, então Entra lá pra ver, tô curioso, hein, né? Entra por trás aqui, pra escudos? Pela frente Vamos dar uma olhada e mostrar pra galera que ainda não conhece Cara, casa muito antiga Olha isso Cara, essa casa aqui, ela deve estar uns 15 anos Largada assim Ou mais, né? Olha o vidro tudo quebrado Depedrado Depedrado, é Tem vestígio de mendigo ali dentro, né? Não É que aqui é uma área É uma região que não é vestígio de mendigo Verdade, aqui é uma área bem rural, pessoal Olha, tem sótão toda a casa, hein? Tá, mas quem vandalizou Que nem tem as mensagens lá nas paredes É O pessoal que vem aí vandalizou Verdade Aqui é uma área bem rural, pessoal É longe, não é na nossa cidade Fica em outra cidade É uma cidade próxima E é isso Olha só Cara, eu não deixei essa porta aberta, cara É mesmo, né? Não É, pode ser, né? Ó, tá carregado O que? Laranja isso daí? Laranja, amigo Deixa Carregado Cara, tem cortina ali, né? Ó, mas olha só o mato aqui Isso aqui, tá muito tempo abandonado Isso aqui, cara Ô Esse fundamento aqui, cara Fiz um pouquinho mais pra frente Que aí tá meio ruim Isso, pode ir Tá maluco, cara Pode ir, pode ir Ui, ui Pisou também, onda Agora tá tudo bom Já tava assim, né? Esse fundamento aqui Tava, essa parte aí tá danificada Caraca, velho Ela apareceu pra mim bem nessa porta É, meu irmão? Quando chegar perto dela, ela fechou essa porta Na frente dela Ah, é verdade Eu vi teu vídeo, cara Na frente dela, ela fechou Cara, o Nair gravou aparições aqui, né, Nair? Isso Cara, quando eu fui entrar na casa ali Ela vem na porta da casa É que eu não cheguei assim Ela fechou a porta na minha frente Com ela aqui, ó É verdade, eu vi no teu vídeo Isso aqui, né? Cara, isso Ficou filmando só essa cena Pode ir lá aqui, né? É, não Aqui tá firme Cara, olha só Tem um sol, tá aí Verdade, eu lembro Cara, esse fundamento aqui Essa madeira Isso aqui é tudo Não, mas eu digo, ó É tudo da época ainda Não foi modificado, cara Olha só como é largo, né, Dé? Olha só Olha só Esses cortineiros Olha só como é antigo isso, cara É verdade Cara, sumiço, né? Top essa casa, cara Olha o primeiro É Pode chocar dois aí, Jota Olha ali, ó O que é? O Jota reparou no lugar lá O que é? Parece que Onde, onde? A mão no vidro lá, na janela Ah, é verdade, cara Escorrido assim, né? Cara, mas aqui não tem como andar Aqui tá tudo podre, cara É porque aqui já quebrou a cobertura, ó Não, mas cima tá intacto, cara Tá tudo bom Tá bom, dá pra ver só como é intacto Na verdade, é uma casa dessa aqui É uma casa que tinha que já Ou ter sido Ou ela ter sido restaurada Tombada, né? Ou desmanchada, né? Não Nem pode, eu acho que uma casa dessa Dependendo da idade dela Nem pode mexer É, né? Volca dois aí É o fantasma da menina Que tá nesse local aqui Se for você, menino Acenda esse aparelho Agora chega perto dele pra gente Se for uma Tem um espírito Então, nessa casa aqui Perfeito? Chega mais perto Pra o aparelho acender mais forte Por gentileza Isso Chega um pouquinho mais Chega bem perto dele Ele vai se demigrar Isso Sensacional, hein? É um quadro mais Impressionante Impressionante, cara Tá vendo a menina Que tu gravou aqui, cara? Sim, cara Você consegue se manifestar Pra gente aqui? Mostrar a sua presença? Não tem problema Não tem problema da gente Entrar na casa Pra olhar ela, né? Caramba, isso, cara Responde perfeitamente Foi até o vermelho Sim, foi até o vermelho A gente vai subir no sol Pra dar uma olhada no local, tá? Responde, cara Olha só, cara Olha só, né? Mais cima do que isso tá firme, então? Tá firme, eu vou subir pra vocês verem Um sapo amassado, verdade? Um arranho, sei, já Dá de subir isso aí, né? Tá firme aí, homem Isso aqui é canela, cara É, canela? Cara, mas olha só o degrau Ele tá acidente Não, cara Tá bom isso aqui Tem uma coruja enorme aqui dentro, cara Sério? Cara, eu tô com medo de subir isso aí, rapaziada Não, se tu for, cara Eu tô também Só ver Ô cara, eu tô também Tá com três dígitos, rapaz Fica me zoando aí, rapaz Uma perereca Uma perereca Tem uma perereca morta ali É uma rã, isso aí, olha Perereca é pequenininha É, ótimo, tu foi bem generoso, né? Ótimo É mesmo? Bom, tu entende de obra, né? Tu trabalha com isso É firme isso aqui mesmo, né? Dá pra andar tranquilo aqui? Sim Caraca Cara, tem uma cama aqui, velho Que bagulho louco essa casa, cara Massa, né? Mano, olha só esse teto E o clima que tá aqui, cara Cara, dá pra sentir a presença dela aqui Tu viu que ela respondeu certinho no K2, né? Respondeu certinho, cara Verdade, pessoal Wow, isso aqui é a noite, hein? O cocô aqui é tudo no osso Tudo osso Olha lá, osso Osso? É, tudo osso do cocô da coruja, olha só A coruja fica aqui, ó Mas osso do cocô? Isso, porque ela come carne, né? Ela come com osso tudo Ela come o bicho inteiro, olha lá Ela engole o bicho inteiro Aí depois sai o osso ali, ó Aqui, ó Cheio de osso, osso lá, ó Então, ó, aqui também, ó Cheio de osso, ó Mais rã ali, ó Tá vendo? Ah, é ela que tá nesse sentido É, ó É a rã ali, ó Tudo, ó Ô, Jonathan, pega o K2 Vamos ver como que tá a energia aqui Porque a gente avisou que ia subir Lembra? A gente falou pra ela que ia subir Não, foi o Nike que pisou ali Você nos acompanhou, tá aqui em cima Você tá junto com a gente aqui agora, nesse momento? Tem uma câmera aqui em cima Sim Olha só daqui, né? Tá bem forte aqui Você fica aqui em cima, então, é isso? Tu filmou a apareção dela aqui nessa escada, não foi isso? Ah, isso, lá embaixo, aqui em cima eu não vi Ah, tu não viu ela aqui? Só lá embaixo Ah, não, vi, vi ela aqui Pois é, por isso que eu digo, aqui na escada Você mencionou que ia confundir a gravação? Ah, não, verdade, verdade Eu ia reagir a esse vídeo, né? Sim Eu peguei a tanto vídeo que a gente acaba confundindo Olha só, pessoal, incrível, né, Jafim? Puxa Olha só, cara E aqui você vai arrebentar bem firme, né? Sim Não, tá bom, aqui é bem firme É, a Diana aqui daí Tava dando pra restaurar Tranquilo Só espantar a coruja É, pessoal, é o seguinte, cara Hoje a gente veio só pra conhecer o local Agradecemos o Eliana aí Lembrando que o canal dele tá na descrição O canal do Jota também O do Jefinho Se inscreve no canal da rapaziada E, pessoal, agora Eu vou deixar umas cenas aí pra vocês Do vídeo da noite Que a gente vai ter gravado Provavelmente daqui umas duas semanas Nesse local Mas eu já vou deixar agora na sequência Porque vai sair o vídeo da noite E um dia depois desse Então, se você não é inscrito Ativa as notificações Fica ligado aí no canal Que vai sair o vídeo aí a noturno Eu vou deixar um spoiler aí pra vocês A gente vai se retirar do local Porque nós temos mais lendas pra conhecer hoje Mais vídeos pra gravar E é isso aí Obrigado por assistir até agora Um forte abraço E até os próximos vídeos do canal aí Valeu, pessoal Eu vi aqui em casa Silêncio, silêncio, silêncio Cara, tô todinho arrepiado, velho Cara, tô todo arrepiado E até os próximos vídeos do canal E até os próximos vídeos do canal E até os próximos vídeos do canal